dessa ação que traz Luiz Rufino e Pedagogia das Encruzilhadas. Essa ação é parte de um programa maior que se chama Conecta 7. O Conecta 7 é uma ação realizada pela Associação dos Amigos do Teatro José de Alencar e tem como parceiros o Centro Dragão do Mar, o Cine Teatro São Luiz e o Teatro José de Alencar. Para essas ações formativas do mês de dezembro, o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura firmou uma parceria com a Escola Porto Irassema das Artes. Estamos eu e Levi Mota, que é coordenador do Laboratório de Teatro, responsáveis por essa curadoria. Essas ações já começaram desde o início de dezembro e a gente finaliza dia 18 com o curso da Júlia Hennin, que traz para a gente Desenhando Poética e Circenses no Plural. Esse curso da Júlia Hennin acontece entre 15 e 18 de dezembro. Ele acontece, teve uma seleção, então ele acontece de forma fechada, mas dia 15 a Júlia faz uma fala aberta no canal do YouTube do Dragão do Mar, às 10 horas. Então já se sintam aí convidadas para esse momento com a Júlia Hennin. Pedagogia das Encruzilhadas compreende-se como um projeto político, poético, ético, que invoca e encarna Exu para inscrever uma resposta contrária ao terror colonial. Luiz Rufino é escritor, pedagogo e professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da UERJ, na Faculdade de Educação da Baixada Fluminense também. Tem cinco livros publicados, entre eles Pedagogia das Encruzilhadas, do ano... ...2019, além de deserturas brasileiras, educação, religiosidades, diáspora africana, filosofias e críticas ao colonialismo. Carioca, filho de pai e mãe cearenses, é aprendiz de capoeira, curimba e tem nas rodas e ruas sua principal inspiração e interlocução com o conhecimento. Luiz Rufino, seja muito bem-vindo, sinta-se em casa. Essa ligação aí parental certamente trará ainda mais boniteza para esses nossos dois encontros que acontecem hoje, dia 16. Então, mais uma vez, sinta-se muito bem acolhido aqui por todos nós. Boa fala, boa noite. Eu vou estar por aqui no bastidor acompanhando o chat, também aquecendo as conversas durante e depois da fala de Luiz Rufino. Mais uma vez, bem-vindo. É uma alegria imensa. Boa noite, pessoal. É uma alegria grandiosa estar aqui com vocês hoje, estar conversando nesse encontro. Para mim, uma satisfação imensa o convite do Dragão do Mar, um espaço belíssimo, que, como Cláudia já anunciou, me emenda de inúmeros afetos. Eu sou uma primeira geração de nascidos, de pessoas que se dispersaram pelo Brasil, do Nordeste, vamos dizer assim. Então, eu me sinto uma espécie de cearense nascido no Rio de Janeiro. Meu pai chamaria de Cearoca. E é com muito afeto, muita alegria que eu recebi esse convite e que, de uma certa forma, estou hoje aqui com o pessoal que se encontra na sala para esses dois encontros, esse bate-papo dividido em dois momentos e também com o pessoal que nos acompanha no YouTube. Eu queria, de antemão, colocar que isso é uma conversa. De fato, não tem como a gente pensar problematizar a educação, problematizar o Brasil, problematizar isso que se manifesta como a nossa história atravessada por tragédias e também por inventividades sem que a gente aposte na conversa. E, quando eu digo apostar na conversa, é realmente entender que eu não vou fazer aqui uma grande palestra. É fundamental que a gente pense o caráter espiralado desse encontro. Então, a qualquer momento, vocês se sintam à vontade para entrarem, conversarem, trazerem questões. Eu, obviamente, preparei uma fala inicial e uma fala para o segundo momento, que é o nosso encontro quarta-feira, e, basicamente, está dentro da publicação do livro Pedagogia das Encusilhadas, que foi publicado em 2019, que é resultado, reflexo de um trabalho de pesquisa que eu venho desenvolvendo desde mais ou menos 2012. Então, de lá para cá, eu tenho pensado em algumas questões e vou compartilhar com vocês as principais. Então, de última, eu queria agradecer a esse momento a oportunidade de a gente se encruzar aqui numa perspectiva exatamente da travessia da encruzilhada, de uma certa forma, nos lançar ao encontro, respondendo com a nossa própria vida e com a possibilidade, com a disponibilidade para a alteração. É fundamental que a gente possa, nesses dois dias aqui, sermos alterados com essas presenças, mesmo que num modo virtual, num modo síncrono. Então, já iniciando a questão do que nos coloca aqui nesse encontro, que é falar desse projeto, Pedagogia das Encusilhadas, eu queria, na verdade, trazer um questionamento para vocês, que não é um questionamento meu, é um questionamento que eu pego de empréstimo, vou, de uma certa forma, me lançar uma escuta atenta de um cara que eu acho fantástico, balizar para isso que nós entendemos como crítica ao colonialismo. E, de uma certa forma, eu gosto de chamá-lo de preto velho, porque, de uma certa maneira, ele me lança uma questão que me provoca a responder com a minha própria vida e, de uma certa forma, me afeta, me altera, me desestabiliza. E é uma questão também que atravessa o tempo. Ela pode ser feita hoje e ela pode ser feita há 500 anos atrás, há 400 anos atrás, há 300 anos atrás, vocês vão perceber a força dessa questão. E esse preto velho é chamado Aimi Cezer, o poeta da negritude, o pensador caribenho, importantíssimo, que ele, na sua obra, o discurso sobre o colonialismo, nos traz a seguinte pergunta, o que marca o nosso tempo? Eu queria que vocês guardassem essa questão no pé da orelha, como se fosse uma espécie de eixuzinho que vai perturbar vocês, esses dois lindos, e que fica aí nos questionando, nos mobilizando a respondermos o que marca o nosso tempo. Não à toa, um outro preto velho nosso, aqui brasileiro, do nosso tempo do agora, chamado Antônio Bispo dos Santos, mais conhecido como Nego Bispo, liderança quilombola, pensador brasileiro fundamental, traz uma questão muito parecida com a do Aimi Cezer, e eu vou atualizar, talvez, essa questão do Cezer. Quem sabe o que soprou no ouvido do Cezer também soprou na do Bispo. E o Bispo, no seu livro Quilombos e Colonização, Modos de Fazer, faz a seguinte pergunta, onde começa e termina o passado e o presente? E onde começa o futuro? Então, percebam que essas duas questões, essas duas perguntas, como uma espécie de feitiço soprado, que nos toca, são importantes para que a gente escarafunche esse lugar de invenções, de possibilidades, chamado encruzilhada, que é, a rigor, a corporeidade dessa manifestação, desse princípio explicativo de mundo, conhecido por nós como Ixú, nas Américas, transladado no continente africano. Mas eu queria trazer novamente o Cezer, porque o Cezer, ao nos questionar sobre o comarca ao nosso tempo, ele fala acerca do que ele tem observado, como as grandes obras coloniais, e não só obras de ordem material, mas obras principalmente de ordem imaterial, ele vai avançar um pouco no seu texto e vai dizer o seguinte para a gente. O que marca o nosso tempo são os assassinatos. O que marca o nosso tempo é a tortura, o estupro, o cárcere, o desvio existencial. São as vilas queimadas, as orelhas decepadas, a fome e a emergência, a construção das catedrais. O Cezer vai invocando, de uma certa maneira, uma série de imagens que vão comunicar o que é o evento chamado colonialismo. E aí, convocando um outro, um negro velho, chamado Franz Fanon, que em alguns momentos vai ter diálogos confluentes com Cezer, em outros não, o Fanon, numa obra importantíssima, chamada Condenados da Terra, vai falar que o colonialismo é violência de maneira radical. É violência em estado bruto. o colonialismo se configura antes de qualquer coisa como uma guerra. Então, de uma certa forma, parafraseando aqui, caminhando nos passos, na pisada desses três caras, Fanon, Cezer, Antônio Bispo dos Santos, a gente pode lançar como hipótese que o nosso tempo é um tempo talvez encapsulado, eu vou chamar aquebrantado, por isso que se manifesta como um espectro, uma fantasmagoria, uma obra, uma engenharia de terror chamado colonialismo. e já parto de uma defesa que o colonialismo não é um evento que tem uma data, ele não é um evento datado, ele é um evento que permanece, seja como muitas pessoas têm entendido na face da colonialidade, como eu prefiro defender a partir da conceitualidade do carrego colonial, ele permanece, ele está aí, ele é uma manifestação que se nutre do terror. Porém, eu tenho uma tese de que permanecemos em guerra, obviamente essa tese não é minha, ela é do Fanon, eu estendo talvez um entendimento da leitura dele, mas a minha, talvez a principal defesa na obra Pedagogia das Enfusilhadas é o seguinte, a presença de Exu, e aí eu estou falando de Exu aqui como essa referência chegar a cada um de vocês, a cada uma de vocês, como vocês, de uma certa forma, entenderem essa manifestação, esse signo, mas a defesa, ela diz o seguinte, a presença de Exu como um saber praticado, como uma sabedoria exercitada nos cotidianos dessa banda de cabo atlântico, ou seja, a presença de Exu como um saber em todo o continente americano, vamos dizer assim, em todo o novo mundo, nos leva a sair em defesa de que o colonialismo ele não venceu, ele não venceu, essa guerra, da mesma maneira que ela é inacabada, ela se encontra em permanente disputa, em permanente jogo, em permanente performance, então, o que eu quero chamar a atenção aqui, como um primeiro pontapé, talvez, despachando a porta do nosso terreiro aqui hoje, é o seguinte, em cada esquina em que se cospe uma cachaça, em cada esquina que você tem uma farofa, um padê sendo arriado, em cada chão que se risca um ponto ou se lança uma palavra de alcance na hora grande, é sinal de que esse mundo está sendo experienciado como um campo de batalha, ou seja, o colonialismo, ele permanece na sua face de obra extrema de terror, porém, ele está cotidianamente a ser golpeado, a ser transgredido por inúmeras práticas de saber que inventam e inventariam outros mundos, ou seja, o que eu estou querendo chamar atenção não diz acerca de um não reconhecimento da violência extrema, pelo contrário, a gente reconhece a violência e reconhece a correlação de força diferente, desequilibrada, muitas vezes desigual nessa guerra, mas há a perspectiva de um mundo, de uma batalha que está sendo feita em tantos outros campos, em tantas outras formas de disputar a vida, de invocar a vida e de comunicá-la. Dito isso, eu queria marcar dois pontos que eu acho que são fundamentais na pedagogia das encruzilhadas e que, de uma certa forma, já vão direto ao nó dos problemas que eu vou apresentar aqui. A encruzilhada não é uma novidade na reflexão brasileira, até porque é fundamental que a gente compreenda e credibilize como teoria social também aquilo que transborda e que escorre via outras gramáticas. Então, eu estou pensando a esquina aqui, perto da minha casa, que daqui a pouco alguém vai soprar o seu charuto ali, cuspir sua cachaça, como uma inscrição, como disponibilidade conceitual, teórico, metodológica, para pensar o problema Brasil. E para pensar o problema Brasil desde o problema Brasil como Estado colonial até a emergência de um Brasil que se quer terreiro, de um Brasil que se quer aldeia, de um Brasil que se quer, de fato, um campo de batalha e um campo de mandinga. Mas o que eu acho que é mais relevante na discussão acerca da encruzilhada e é fundamental aqui convocar inúmeras pensadoras e pensadores que trouxeram esse problema, como a professora Leda Maria Martins, como o professor Muniz Sodré, como inúmeros outros autores e autoras, autoridades que se inscrevem em outros tempos, espaços de formação, em outros loces de enunciação. E aí, se a gente começar a falar, por exemplo, do povo de terreiro, a gente não vai terminar. Mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, a encruzilhada não é uma metáfora, ela não é uma alegoria. A encruzilhada é o corpus ontico, epistêmico, semiótico de Exu, que nos invoca a pensar a mesma como um lugar onde nós somos convocados a atravessar e fazer da nossa vida uma resposta responsável. Então, o que eu estou querendo chamar a atenção? É fundamental que a gente compreenda Exu como um princípio explicativo explicativo de mundo, ou seja, um princípio cosmológico negro africano em diáspora. Não à toa, ele vai ter inúmeras formas de inscrição, seja no Caribe, seja no Brasil, seja nos próprios Estados Unidos, em regiões como a Bacia do Prato, na Argentina, no Uruguai, ou seja, ele é um princípio que, como diz um dos nossos aforismos dos terreiros brasileiros, ele é o múltiplo no mundo, ele é o um multiplicado ao infinito, mas que ele, em todas as suas diferenças, ele nos convoca a algo que eu acho muito interessante e nos leva a entender um pouco o porquê da tara colonial de interditá-lo, que é o seguinte, Exu, a rigor, ele é desde um princípio ontológico, ou seja, ele diz acerca de toda e qualquer possibilidade de presença, ele é também um princípio epistêmico, ou seja, ele diz acerca de toda e qualquer possibilidade de criação, de circulação de experiência, de comunicação, de produção de saber. Ele é um princípio semiótico, porque ele diz acerca de toda e qualquer forma de linguagem, inclusive, ele diz que ele versa, inclusive, no não dito, naquilo que é impossível de ser alcançado pelas nossas faculdades, há uma passagem no Odui Fá que diz que ele precede, inclusive, a própria criação. Ele está lançado como força geradora antes mesmo da motivação da criação. Isso é muito bem traduzido em um verso de um oriqui seu, que diz que ele nasceu antes que a própria mãe. então pensem nessa força que nasce antes que a própria mãe, a primeira estrela criada. E ele não só é anterior a toda e qualquer criação, como ele participa de tudo. Ele é a explosão do mar, ele participa, ele testemunha tudo, por isso que ele é o principal amigo, companheiro de Orum lá, como ele vai participar da transformação de tudo, da destruição do que foi criado e da reconstrução de todas as coisas. Então, ele atravessa não só essas dimensões ónticas, epistêmicas, semióticas, como ele nos lança também a uma espécie de dimensão de curso político, ético, e educativo. Então, a partir daí, exatamente, sem Exu não se faz nada, isso é um refrão clássico dos terreiros brasileiros, mas isso já dá para a gente ver o porquê da necessidade ou talvez do empenho de um projeto de dominação, que é um projeto de ocupação militar teológico-político, ou seja, é também um projeto de catequização desde sempre, em capturar essa palavra geradora, essa força, essa matriz e essa motricidade de tudo que existe, de tudo que há. E, dito isso, eu queria contar uma história aqui para vocês, que é uma história que está escrita num Odu de Fá, muito famosa, Odu Oxeturá, inclusive traduzida na obra do Mestre Didi, na obra da Rua Neobinto Santos, na própria obra do professor Reginaldo Prande, o Alberto Mussa também trouxe esse mito, que é o mito do nascimento de Eleguibara. Então, esse mito conta que Orumilá foi à casa de Olofim, de uma certa forma, pedir que Olofim intercedesse junto a Olobomare porque ele queria muito ter um filho, sendo que quando Orumilá foi visitar Olofim, ele encontra um menino na porta do palácio de Olofim e ele se afeiçoa muito a esse menino, ele adora esse menino porque esse menino é uma graça, brinca, é super afável, super sedutor, aquela coisa toda e Orumilá se distrai ali com ele, mas fala, eu não posso ficar mais aqui porque eu tenho um compromisso, eu preciso fazer um pedido. E Olofim diz o seguinte para ele, fala, eu conversei com Olobomare, mas Olobomare me disse que ainda não é o momento de você ser pai. E Orumilá fala, cara, mas eu quero muito ser pai, eu preciso ser pai, eu não aguento mais essa espera. E Olofim e Olobomare sabendo que Orumilá, o senhor da sabedoria, fala o seguinte, já que você quer ser pai, mas não é agora. E Orumilá insiste tanto que diz o seguinte, eu quero tanto ser pai que inclusive eu posso ser pai daquele menino que eu encontrei lá na entrada do seu palácio. E Olofim dá um pulo e fala assim, não, aquele não, aquele não vai ser bacana pra você. Mas por que não? Eu adorei ele, ele é simpaticíssimo, super alegre, me divertiu, eu penso em ter um filho como ele. Ele falou, tudo bem, já que você quer. E mantaram o axé, e quando Orumilá voltou da viagem, encontra a sua esposa, sua companheira grávida, já parindo, quase que num fato macunaímico, o menino que já nasce grande e nasce gritando, alegre, festeiro, sedutor e morrendo de fome. Orumilá, vendo aquilo, vendo aquele filho que ele sempre sonhou, batiza ele de Elegbara, aquele que detém o poder. O poder não é qualquer poder, é o poder de realização das coisas. Sendo que Elegbara nasce com a fome danada e já gruda no peito da mãe, mama tudo que a mãe pode ter de leite e já nasce com dentes e quer comer as coisas, come os bichos todos da roça de Orumilá, os vizinhos trazem comida e ele vai comendo, devorando tudo, até um ponto que a mãe completamente envolvida, todo mundo fazendo, os mimos do menino, o menino olha para ela e fala, mãe, eu estou morrendo de fome. E ela, o filho, pede que eu lhe dou, o que você quer comer? Ele fala, eu quero comer a senhora. Nisso, Orumilá já fica com a pulga atrás da orelha porque ele vê uma vez comendo a mãe, o próximo vai ser o pai, e resolve ir consultar e falar, consultar um babalaô e faz uma consulta oracular e o babalaô manda ele fazer um ebó, manda ele fazer um ebó e nesses itens do ebó tinha uma cimitarra, uma espécie de facão e o babalaô diz para ele assim, ó, você entrega tudo isso em tal canto e a cimitarra você guarda com você que no momento certo você vai saber usar. E Orumilá volta para casa e ele, egibara, está com uma barriga gigante que devorou a mãe e quando olha para o pai, ainda está lambendo os beijos e fala para o pai, pai, eu estou morrendo de fome. Quando fala estou morrendo de fome, Orumilá já saca o facão e cai para dentro de ele, egibara, e eles iniciam uma perseguição que vai arrebentando todos os cantos do Aie, invade o Orum, e Orumilá sai picotando seu filho sendo que acontece um negócio fantástico. Em cada pedaço de ele, egibara que era picotado, ou seja, ele picotava a mão de ele, egibara, a mão se tornava um outro ele, egibarazinho que ia correndo, e essa disputa ficava uma loucura porque ele, egibara, não parava de se multiplicar. É importante fazer um parênteses aqui que essa dimensão dos cacos, dos pedaços do corpo de elegibara se forja como aquilo que nós entendemos como iangui, eixo ancestral, e que esse elegibara que se despedaça vai se multiplicando, até que, num momento, elegibara já não aguenta mais a perseguição e fala assim para o pai, 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 vamos parar, vamos parar essa perseguição. E Orumilá fala para ele, não, vamos parar, então, mas e aí, o que você me diz para que eu pare essa perseguição? E Exu diz o seguinte para ele, pai, você para de me perseguir que eu devolvo tudo que eu engoli. Aí o Orumilá já começou a achar que era um bom início para negociar, e falou assim para ele, não, mas ainda, ele falou, eu faço mais, como você cumpriu o EBO, eu não só vou devolver tudo o que eu engoli, como eu vou fiscalizar aqueles que cumprirem o EBO. Quem é de terreiro sabe que o EBO é parte fundante disso que a gente pode chamar de um corpus gnosiológico, ético-político, dessas tradições. Então, Elegibara, o Orumilá fala, não, tá, E Elegibara, quando começa a vomitar tudo o que ele engoliu, ele se manifesta na face de Enugibarijó, percebam que eu já falei aqui, três manifestações de Exu, Yangi, Elegibara e Enugibarijó. Enugibarijó, muito conhecido como a boca que tudo come, aquele clássico refrão de que Exu é a boca que tudo come. Então, Ele começa a devolver as coisas, sendo que, quando Ele devolve, Ele devolve de maneira alterada, transformada, dinamizada. Ou seja, Elegibara é quem detém o poder de realização das coisas. Ele é parido, ele é produzido, ele é inventado da imantação do próprio axé de Lodumari, é ele que tem a capacidade de fazer com que as coisas se realizem. E Enugibarijó é aquele que é muito bem representado nas tradições de Yorubás como o que pita o cachimbo ou o que sopra, que toca a flauta, que é o poder de transmutação das coisas. Então, vocês percebam que Elegibara, na face de Enugibarijó, começa a vomitar o mundo inteiro que ele engoliu, sendo que se ele tinha comido os bichos de dois pés, esses bichos voltam mais fortes, mais potentes, mais bonitos, os bichos de quatro pés voltam tirando onda, tudo volta de uma certa forma dinamizado. No ciclo de cumprimento, Antônio Bispo dos Santos diria que era um ciclo de biointeração do Rebó, ao ponto que Elegibara vomita a mãe, e a mãe está lindíssima, potente, forte. E essa narrativa, que é uma narrativa de um Odú Ifá, um Odú se compreende como uma própria biblioteca, um livro com inúmeras histórias, ela diz coisas interessantíssimas para a gente. Porém, fazendo uma leitura imbricada, vou dizer aqui, interseccionada, ou melhor, encruzada a uma crítica ao colonialismo, esse signo nos diz uma coisa que eu acho que merece ser pensada por nós e está escrito lá na Pedagogia das Empusilhadas. O colonialismo é, como diria o Franz Fanon, um projeto de destruição, um projeto de fratura, de constituição de trauma. Ele tem um plano sofisticado de assassinatos que ele vai até a via da aniquilação total que é produzido não escoquecimento. Então, ele, mais do que uma subordinação, e essa subordinação tem como viga principal, isso eu estou colocando em caixa alta aqui, tem como alicerce a contratualidade racial e as contratualidades de gênero, ele investe profundamente numa espécie de desmantelamento cognitivo, de desarranjo das memórias, porém, a gente acreditando, apostando que o que se vive há mais de cinco séculos por aqui é uma guerra inacabada, parte-se do princípio que esses seres, esses corpos, esses mundos despedaçados, eles se erguem, assim como Elegbara na face de Yang, que mesmo diante de um trauma secular, da instituição de um assombro permanente, há inúmeras formas de luta, né? E eu não estou colocando luta aqui como um termo que é exclusivo, que é de controle de certas tradições políticas, do pelo contrário. Estou falando, inclusive, que essas formas de luta escrevem outras tantas formas de política, né? Que são profundamente produzidas como não credíveis por conta dessa dimensão estrutural, dessa dimensão ortopédica do que o racismo faz na edificação do novo mundo. Então, o que eu quero chamar atenção aqui é que Exu, enquanto um saber praticado nesse lado, nessa banda do Atlântico, nas margens de cá, ele pode ser entendido desde a face de Yang e a continuidade e o devir ao inacabamento do mundo via o poder de Elegbara e também a capacidade de Enugbarjó que pode embolir tudo, tudo que há e devolver de maneira transformada. Então, a primeira tese que eu quero deixar registrada aqui talvez seja uma das principais teses que compreendem o livro e que pode parecer a princípio muito simples, mas merece ser defendida com um mergulho, é de que cada esquina que se cospe uma cachaça, que se acende uma vela, cada ponto cantado, cada ponto riscado, cada palavra enviesada para buscar quem mora longe, cada corpo que dribla, que inventa ginga, cabeçada, rasteira, surdo de terceira, é sinal de que há uma disputa, uma guerra que está se dando no campo de batalha, não só naquilo que a gente pode identificar dentro das tradições políticas hegemônicas, extremamente ocidentalizadas, como sendo formas ideais, formas credíveis, que está, de uma certa forma, a se fazer política com o corpo de mandinga também. Então, é fundamental que a gente entenda e que a gente considere, e, de uma certa forma, a pedagogia das empuzilhadas é um projeto que eu costumo chamar de projeto político, poético e ético, que reivindica Exu como uma esfera de presença, de saber, e como fundamentalmente uma força educativa, e aí, no nosso próximo encontro eu vou falar mais de Exu como educação, que, de uma certa forma, diz para nós, joga na nossa cara tudo isso que eu falei do ponto de vista da permanência de uma guerra, também como do inacabamento do mundo, ou seja, essa história de que o mundo está aí, é isso aí, é também algo que a gente precisa questionar, mas diz muito sobre os vazios desse projeto, que se quer único, os vazios desse projeto que se quer dominante, que se quer universal, a encruzilhada a rigor, ela diz algo que é muito caro e que eu vou defender aqui, já de uma certa forma, encaminhando para os dez minutos finais da minha fala, e aí abrir para a gente conversar, que na encruzilhada não se pode reivindicar um centro, porque a encruzilhada é corpo de Exu, é a manifestação de Exu, ou seja, quando eu digo centro, não pode se reivindicar como centro, porque Exu é o princípio que não se reivindica como a última verdade das coisas, muito pelo contrário, ele é a instauração da dúvida, ele é a emergência da pergunta, do questionamento, ele é a caoticidade, ele é o avesso do avesso, é ele que carrega azeite numa peneira e não perde nenhuma gota, é ele que sentado bate com a cabeça no teto, em pé é menor que o fugareiro, é ele que quando viu os homens praticando injustiças e o desobedecendo, na verdade, desobedecendo os cumprimentos do infar, paralisou o tempo, largou um saco de formigas por todo o planeta e fez com que os homens, quando voltassem, as enfrentassem. É ele que anda montado, ele anda montado numa formiga, como anda montado nas asas do vento, é ele que mama nas donzelas, é ele, de uma certa forma, como foi lembrado aqui no chat, e foi lembrado recentemente no fantástico documentário filme do Eicida, que matou o pássaro ontem com a pedra que foi lançada hoje. Então, Exu é um princípio fundamental, independente de qual seja a orientação de fé, porque a gente não está falando de uma problemática de fé, a gente está falando de uma problemática da política do conhecimento, da filosofia do conhecimento, da política da presença, a gente está falando de algo que escorre para o campo de uma fenomenologia e comunica nas diferenças, porque ele é o princípio que versa em todas as línguas e é capaz de alcançar todas as escutas. É ele que tira e coloca a palavra na boca da gente. É por isso que se diz que sem ele não se faz nada, porque ele é o princípio dinamizador de todas as coisas. Entender isso e cruzar isso à tara de amordaçamento, citando aqui o Fanon e a revisão da leitura do Fanon feita pela Grava Quilomba, a tara de amordaçamento e de perda de potência instituído por esse projeto que se alicerça na plantation, na intervenção militar e na teologia política. Esse projeto colonial, esse projeto de produção de escassez de mundo, de desperdício de experiência, que tem como contratualidade balizar a raça, o racismo, o gênero, as estruturas heteropatriarcais, a captura, a quebra dos ciclos vitais, o caráter antropoceno, a divisão da noção de vida entre uma vida humana e uma natureza que é entendida meramente como recurso para o desenvolvimento. Então, que desenvolvimento é esse? Essa dimensão espiralada do tempo, e aí eu volto a trazer que o César, o Antônio Bispo dos Santos, que nos questionam sobre o tempo e que a gente pode pensar que é justo a nos questionar sobre o tempo para a gente de uma certa forma considerar a força, a imantação, o axé desse princípio para que, de uma certa forma, a gente fortifique, fortaleça esse campo de batalha, entendendo essas mandingas que estão sendo lançadas, essas forças, essas criações, essas inventividades, essas saídas táticas, essas dimensões sincopadas que caçam o vazio para instaurar a sua presença. É fundamental também, vou passar aqui rapidamente para passar a bola para vocês, e aí a gente conversar, tanto com o pessoal que está aqui na sala, quanto com o pessoal que acompanha no YouTube, que a gente pode pensar o oceano Atlântico, o Atlântico, não meramente como um lugar de ir e vir, de translado desses grupos negro-africanos, trazidos de maneira forçada, de maneira extremamente, radicalmente violenta, da outra banda de cá, de lá do Atlântico, para a banda de cá. Mas a gente pode pensar também o Atlântico como um lugar que é marcado por essas rotas, o antropólogo inglês Paul D'Roy tem uma alusão interessante de pensar o Atlântico, o Atlântico negro, um cronotópolis, uma relação tempo-espacial do oceano para a gente pensar a modernidade como um lugar que forja contraculturas a esse padrão de modernidade. E aí eu queria convidar vocês a pensarem esse Atlântico como encruzilhada, como um lugar que você se lança, se disponibiliza a travessia, mas que você é incapaz de controlar como que você o atravessa. Um lugar que você pode ser desde despedaçado e do carro se reerguer como um lugar quem tem um lugar eu acredito que tem acontecido uma falha na comunicação na conexão do Luiz, a gente aguarda um pouquinho porque ficou combinado que ele voltaria assim que possível. Ele no início previu que isso pudesse acontecer, né? Então, a gente vai aguardar esse retorno. E aí, gente, vocês me escutam? Sim, caiu, né? É assim mesmo, cai e a gente se levanta. Vamos lá com a poeira. Mas, enfim, a gente pensar o Atlântico como esse lugar de travessias, de invenções, de repertórios múltiplos que nos possibilitam pensar via essas gramáticas, essas tecnologias ancestrais, que o que a gente vive agora é a continuidade de como nós nos lançamos de maneira ética, responsiva, responsável ao campo de batalha. É fundamental dizer que Exu, como um princípio explicativo de mundo, e um princípio que é possível de comunicar, porque ele... Comunicar na diferença, porque ele é polifônico, polissêmico, ele é polirracional, ele é pluriversal, né? Ele vai comunicar as diferenças como um todo, mas é um princípio de identidade política negro-africana. É preto. E nos convoca, inclusive, a reposicionar a política de inscrição dos privilégios, do consenso e do poder branco num lugar de crítica, de resposta responsável, de reparação a todo esse legado, que é marca fundante do que somos, mas via também a tragédia, a violência extrema. Então, para não correr o risco de tomar uma rasteira da internet, eu já queria abrir para essa conversa. Vocês se sintam à vontade para trazer o que vocês quiserem. Eu falei aqui um pouquinho, quase 50 minutos, 50 minutos no meu relógio. Acho que, mais do que isso, é proibitivo alguém ficar falando muito tempo. E vamos para a conversa, vamos saravar essa banda aqui, cruzada, que é literalmente essa tela cheia de caixinha. A gente já tem umas questões aqui no chat da sala. Não sei se quem colocou prefere fazer, abrir o microfone e fazer. Fiquem à vontade, gente. Eu até prefiro que vocês abram o microfone, tragam. Vamos lá. O Cláudio também pode selecionar, como você acha melhor. Nosso chat do YouTube está bem animado, hein? Mas eu pergunto se o pessoal aqui da sala, que colocou as questões, quer fazer ou prefere que a gente leia aqui? Jean colocou aqui o que eu acho que na metade de Sofala, sem Exu não se faz nada, e quando é Exu, mulher, destrói tudo. Vou emendar numa outra de Jean dos Anjos. Queridos, Exu é sempre lido a partir do pau do falo. É possível ler Exu a partir do cu? Como podemos atravessar isso? Jean dos Anjos pode aí... Ele reconfigurou a pergunta num outro momento, como reposicionar o pau e o cu nas políticas de poder do Exu? Qual o poder do cu para o Exu? Então, eu não sei se o Jean quer falar, quer trazer a questão, enfim, até para que a gente possa, de uma certa forma, garantir uma conversa de qualidade, diante da pergunta que traz uma provocação mesmo, é instigante. Mas eu retorno aqui à minha fala, que destaca que o Novo Mundo, como um projeto alicerçado na política colonial, a meu ver, e aí eu estabeleço essa leitura muito em articulação com o pensamento do filósofo afro-americano Charles Mills, que a gente vai desenhar que o que tem aqui não são contratos sociais. Então, a gente não é uma Europa, a gente não é uma França. Dá para falar da vida pautada por contratos que mantenham a dignidade dessa vida como garantia para a expressão da mesma na diferença. Ou seja, os contratos aqui são raciais, tem a raça e o racismo como fundamento, e também são contratos de gênero. Tem, de uma certa forma, o gênero e as estruturas heteropatriarcais, e eu acho que essa dimensão do gênero das estruturas heteropatriarcais até dimensionam algo que ainda merece um investimento maior, mas é muito bem lido no pensamento de inúmeras mulheres, principalmente pensadoras latino-americanas e do continente africano, como uma espécie também de colonialismo cosmogônico, ou seja, colonialismo das formas explicativas de mundo, ou seja, como a própria dimensão do feminino ele é capturado por esse padrão de ser, saber, poder. Então, a nossa própria relação com a dimensão da terra, que os nossos povos originários aqui compreendem muito bem como a terra sendo uma dimensão feminina e materna. Por isso que nós não podemos, nós que pertencemos a ela, não ela que pertence a nós, é uma outra lógica. Mas é importante que se diga o seguinte, a colonização instaura uma relação de contradições, de ambivalências, e uma relação sempre inacabada, onde a gente tem que tomar muito cuidado para que a gente não veja as coisas na dimensão dicotômica, polarizada e também essencialista. Por que eu estou chamando a atenção nisso? Porque o falo ereto de Exu, na cosmogonia Iorubá, talvez não discurse muito sobre o significado de um falo ereto numa cultura heteropatriarcal, que tem isso como alicerce, como alicerce de dominação, política de subordinação. Então, esse falo está falando muito sobre um princípio que, de uma certa forma, comunica algo que foi falado na narrativa, que é um... acho que o Rufino travou um pouquinho, deve estar de volta já já. Voltou, né? Voltou. Maravilha. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Onde que travou? Deve ter travado em algum momento. Me dê uma cola, por favor. Vem falando do falo que comunica de uma outra forma. Sim, o falo ereto de Exu, ele está muito vinculado com uma dimensão de princípio de multiplicação, mas também como princípio de individuação. Então, Exu, ele é algo que vibra em nós desde a nossa condição como seres que são marcados pela capacidade de sermos iguais na diferença, e como seres extremamente complexos e contraditórios. O Friedrich Nietzsche chamaria de demasiadamente humanos. Ou seja, somos seres que marcam uma complexidade do que aquilo que, de repente, pode ser bom para mim e, de repente, não vai ser bom para o Breno, para a Cláudia e vice-versa. Ou seja, por isso que nos coloca na capacidade de respondermos não pelo que nós somos, mas sim pelo que nós exercitamos daquilo que nós somos. Ou seja, nós somos enquanto discursos, enquanto itinerância, enquanto inscrição. Enquanto aqueles que se lançam na encruzilhada. Por isso que, talvez, a dimensão mais anti-Exua, que seria também anti-Axé ou contra-Axé, é a perda de potência, é a perda do movimento. A dimensão, é curioso, que na tradição Yorubá, e aí a gente está falando de inúmeras tradições, de um grande complexo, da chamada Yorbalêndia, a dimensão da ereção, também está falando de algo muito próximo ao que a gente pode chamar do poder da palavra, daquilo que é o poder de invocar mundos e presenças via palavra. A gente falaria aí dessas dimensões de vibração, desde o Guibaridó também. Então, assim, o seu questionamento, ele traz, acho que, algo interessante e importante, talvez até seja um ótimo, uma pesquisa instigante, não sei se Jean já está fazendo isso, por isso que ele se compartilha, mas para pensar as crivagens, realmente, as contradições, as esquinas presentes nessas inscrições e também no Novo Mundo e atravessada por essas políticas de cerceamento e de ataque à vida, e uma delas sendo as contratualidades de gênero, machismo, sexismo, engenharia e metafobia, e por aí que vai. Posso trazer aqui algumas das colocações, algumas das colocações do chat YouTube. Francisco José da Silva te pergunta, Luiz, Exu, como princípio, inclui os demais orixás em si mesmo ou manifesta aspectos de cada um? Como isso nos ajuda a entender uma pedagogia capaz de encruzar pensamentos que sejam contraditórios? Então, vamos por uma? Vamos assim que a gente vai garantindo uma qualidade? Eu prometo não me estender muito nas formas de falar. Primeiro, assim, no que tange a pedagogia? Eu vou, de uma certa forma, hoje eu estou me detendo muito a falar aqui sobre como eu estou enxergando esse princípio, esse signo, o orixá Exu, na relação com uma crítica ao colonialismo, e no segundo encontro eu vou falar bastante da educação e vou falar o porquê de uma pedagogia das encruzilhadas, e mais do porquê, o porquê e para quem uma pedagogia das encruzilhadas. Mas é fundamental que a gente diga o seguinte, educação é um fenômeno inerente à nossa condição, ou seja, a educação, ela habita, ela se descreve como uma força puljante, pulsante da própria condição do vivo. Porém, a educação, por si só, como essa força, ela não garante ser algo emancipador, ela pode também ser algo canalizado para intuitos conservadores, dominadores, e por aí vai. A dimensão de pedagogias fala exatamente como nós agimos, como nós podemos pensar as nossas ações, as nossas respostas ou perguntas diante desse fenômeno que todos nós estamos inseridos. Ou seja, educação e pedagogia, por mais que sejam coisas que se embriquem, não são a mesma coisa, e pedagogia não está falando exatamente de um método educativo. é fundamental, na minha leitura, até mesmo enquanto pedagogo, eu percebo que há uma despolitização da ideia, da identidade da pedagogia em si. Ou seja, todas as experiências, a gente pode chamar de culturas, elas têm suas próprias educações como elas têm suas próprias pedagogias. São modos de saber fazer imbricados às relações cotidianas, às experiências do grupo, às transmissões de valores, e por aí vai. Quando eu desenho uma pedagogia das encruzilhadas, primeiro que eu não estou querendo dar resposta de solução de nada, eu estou querendo meter mais lenha na fogueira, no sentido de provocar mais perguntas. Porque, primeiro, eu vou partir de um entendimento de que educação é um lugar do conflito. E, quando eu digo isso, eu não estou falando que o conflito tem que ser um conflito de dominação, um conflito bélico. é um conflito da ordem do caos criativo. Então, por exemplo, quem é professor, professora, sabe que a gente pensa a escola muitas vezes no lugar do apaziguamento, no lugar do controle. Por isso que as coisas tendem muito a dar errado. Porque nós, de uma certa forma, tentamos entrar numa saga cruzadista de apaziguação do conflito das criações, das invenções, do corpo. Não tem corpo na escola. Não pode ter dúvida na escola. Se não tem corpo, não tem dúvida, você matou a vida. Como que você vai ter educação? Você vai ter escolarização. Obviamente que a educação vai escapando. Ela vai transgredindo, ela vai acontecendo. Acontece na hora do recreio, acontece com o professor que burla, raimenta, acontece com uma questão que aparece e mobiliza todo mundo, com uma situação, com uma imprevisibilidade. O que eu estou querendo chamar a atenção? Que isso que eu estou chamando como elementos fundantes, caos, diferença, dúvida, movimento, corpo, pergunta, prazer, brincadeira, travessura, ludicidade, tudo isso são radicais, se imantam no corpo explicativo de escuro. Ou seja, se a gente pensa uma educação que é contrário a tudo isso, a gente está falando que é uma educação anti-exu. Então, às vezes as pessoas perguntam, mas que esse negócio de trazer exu pra educação, o exu já está na educação. É porque muitas vezes a gente pensa que a gente vai fazer discussão de religião. A gente não vai fazer discussão de religião necessariamente. Pode até fazer, mas pode fazer uma discussão de filosofia do conhecimento. Pode fazer uma discussão ampla acerca da ética, que é o grande princípio, o grande fundamento da educação. Como eu respondo o outro com a minha própria vida. Da dimensão da comunicação, dos signos e sentidos, da experiência, do fenômeno que nenhum professor gosta de admitir, mas é que nós somos aprendizes no desgunde, na rasteira, na queda. Então, é fundamental, primeiro, que a gente considere isso. Na pedagogia das encruzilhadas, Exu é reivindicado desde um princípio crítico e transgressivo aos parâmetros coloniais, mas também como uma esfera potente do ponto de vista de se forjar como uma educação. A pedagogia das encruzilhadas em si é um mapa conceitual onde há inúmeros conceitos que operam nesses inúmeros debates. Quem teve acesso ao livro ou alguns artigos, materiais que estão aí dispersos vão perceber que tem inúmeros conceitos. Conceito de ebó epistemológico, rolê epistemológico, cruzo, mandinga, incorporação, assentamento, e esses conceitos vão dialogando em torno daquilo que é a teoria. Qual que é a teoria? É Exu. Qual que é o método? É Exu. Mas é uma teoria e um método que, de uma certa forma, busca ler essa teoria e o método a partir de gramáticas que foram historicamente não credibilizadas pela ciência, pelas ciências humanas. Por aí vai. Então, você vai ter, por exemplo, Exu sendo epistemizado em uma feira livre, no botequim. Vai ter ele sendo epistemizado no pensamento do mestre Pastinha, do pensamento de Clementino de Jesus, no drible do Garrincha, ou nos pitãs, ou no pensamento, na filosofia de terreiro, e por aí vai. Agora, sobre a questão de Exu e os outros orixás, é importante dizer que voltar aquilo que eu disse lá atrás e está valendo para os orixás. Os orixás, eles operam dentro dessa tradição, e aí a gente está falando muito especificamente aqui do Corpus Yorubá, e da presença desse Corpus relido, ressemantizado no novo mundo, desde um princípio cosmológico, ou seja, Ogum, Ogum, pode ser desde um princípio explicativo de mundo, mas também ser um ancestral divinizado. É também um ancestral divinizado. Exu, como um princípio fundante a tudo que existe, ele está em tudo, inclusive nos orixás. da mesma forma que nós somos detentores, somos matéria, somos corpos possíveis, somente possíveis, a partir da matriz da motricidade de Exu, os orixás, as suas sagas, também vão ser. E por aí vai. A gente tem aqui algumas questões no chat da sala interna, mas acho que Jean quer se colocar? É, eu queria, eu queria sim. Luiz, eu estou achando ótimo a tua fala, estou adorando tudo, mas eu quero te provocar mais, quero te provocar mais, vou te provocar até, e aí eu quero te provocar a partir do cu mesmo e da buceta, da mulher. Eu estou pesquisando a Pombagira, que é Exu Mulher. A Pombagira é esse universo criador que você está falando aí. E o ponto da Pombagira diz, eu sou um Exu Mulher. E eu queria que você falasse mais sobre isso, sobre como é que a gente desconcerta isso, como é que a gente desmorona isso, como é que a gente desconstrói o Exu como falo, a partir da gente, dos viados, eu estou falando como viado, então eu estou olhando para o Exu como o universo masculinizado, tanto dentro do candomblé como da Umbanda, na Umbanda também a gente vai ter os Exus masculinizados, e a Pombagira ela vem desconstruindo isso, aqui na nossa pesquisa a gente vai ter as travestis e as transexuais recebendo as Pombagiras, então essas travestis e essas trans, elas vão estar incorporando, encarnando Exus, Exus, mulheres, como é que a gente faz isso, sabe, como é que a gente a gente que está nessa de destruir o patriarcado, de destruir o masculinismo, como é que a gente faz isso, sabe, como é que a gente reitera as narrativas, né, eu queria te provocar muito mesmo uma parte disso, sabe, assim, a Pombagira, ela consegue ressignificar o Exu, né, a Pombagira com a gargalhada dela, né, a Pombagira tendo sete maridos, a Pombagira fumando, bebendo, girando, ela consegue desconstruir o Exu, ela dialoga com o Exu, sabe, assim, eu quero, eu quero, é, te provocar nisso mesmo, sabe, assim, e obrigado por ter vindo à Fortaleza, viu, eu estou adorando você aqui. Então, Jean, o seu questionamento, a sua provocação, ela é extremamente pertinente, necessária, né, e ela só nos convida, né, nos convoca também ao investimento de trabalho, de desdobramento, de pesquisa, de problematização em torno desse signo Exu, que a rigor, ele é inclassificável também, ou seja, ele é a própria dimensão de Yang, que se, que partido, ele se multiplica, né, e tem uma coisa que eu acho interessante, Jean, é que é o seguinte, que é a dimensão de possibilidades de pensarmos, isso está na pedagogia das encruzilhadas, não entrando muito na temática com o Gojira, mas pensarmos um corpo em encruzilhadas, ou seja, um corpo em encruzilhadas, ele é um corpo possível, né, para a inscrição dos mais diferentes caminhos, né, então, é fundamental que a gente considere isso, e eu vou, de uma certa, forma, acolher a tua provocação, te respondendo com uma escrita, não minha, mas uma escrita pombojírica, né, eu participei recentemente de um evento, junto com o babá Sidney Nogueira, babá Luchá Sidney Nogueira, e o babá Rosner William, né, que foi uma mesa em a Universidade de Harvard, e teve uma oportunidade, eu falei que eu não ia perder a oportunidade de cantar um porto de macumba lá, né, e cantei justamente um de pombojírica, que discute exatamente esse problema que você está trazendo, né, famoso ponto que diz, deu meia-noite quando a lua se escondeu, lá na encruzilhada, dando a sua gargalhada, aí o primeiro verso, tranca-rua apareceu, e laroê, 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 emojubá, 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 ele é Exu, é tranca-rua, ele é Odara, é só pedir que ele dá, deu meia-noite, quando a lua se escondeu, lá na encruzilhada, dando a sua gargalhada, a pombojíra apareceu, e laroê, 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 emojubá, 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 ela é Exu, é pombojíra, ela é Odara, Odara é uma manifestação de Exu como o dono ou a dona, nesse caso, da alegria, da festa, o Luiz Antônio Simas, parceiro, até gravou, compôs uma música que ele fala que é o senhor da alegria rara, das alegrias raras, é a brincadeira, né, ela é Exu, é pombojíra, ela é Odara, quem tem fé nessa lebara, poder da realização, o corpo que realiza, quem tem fé nessa lebara, é só pedir que ela dá, né, é fundamental que a gente discuta o seguinte, pombojíra, né, que ficou muito presente, de uma certa forma, compreende essa manifestação do Exu mulher nas macumbas brasileiras, quando eu digo macumbas brasileiras, eu estou pensando a macumba como um complexo de saber, discuto, se lá no fogo no mato, as umbandas e por aí vai, a pombojíra, que é também, de uma certa forma, perspectivada pela noção da divindade do niquice, banto centro-africano, pombo, anidila, que é a gargalhada, que brada nos caminhos, né, é também aquela que pode, de uma certa forma, discursar a partir das matrizes explicativas de Exu. Então, perceba o seguinte, eu lembro que uma vez eu fazendo, ouvindo, não estava fazendo, estava, porque a gente, nesses lugares, não faz discussão hoje, só se coloca a escutar, estava ouvindo uma discussão dentro de um terreiro, e a discussão, certamente, vocês já devem ter ouvido em algum momento na vida de vocês, era um debate se malandro era Exu ou não era. Aí um grupo falava, claro que malandro é Exu, malandro baixa na gíria de Exu, malandro vem na linha de Exu, aí outro fala, não, malandro não é Exu, porque malandro tem um enredo assim, assim, assado. E aí nisso tinha uma senhora, casca grossa, de terreiro, ouvindo, e ela falou assim, ei, vem cá, quem são vocês para falar quem é Exu? Qual carapuça Exu vai querer vestir? Né? Isso remete a um mitão, uma narrativa explicativa presente no mundo do Ifá, que certamente vocês conhecem, porque é famosíssimo esse conto, das carapuças de Exu, né? Que numa discussão, dois vizinhos se mataram, né? Porque Exu resolveu pregar uma peça, porque os dois esqueceram de fazer um agrado a ele. e ele resolve passar entre o limite dos dois, né? Com um bornal, com um chapéuzinho, metade preto, metade vermelho. E um vira e fala, tu viu aquilo ali, cara? Passou um moleque, agora aqui, um chapéu vermelho, é outro. Não, eu fiz, mas não é vermelho, é preto. É preto, é vermelho, é preto, é vermelho, é preto, é vermelho, e se mataram. E o que Exu nessa narrativa ele está dizendo para nós é a capacidade de se reivindicar como perspectivismo, como aquele que não quer ser a última verdade das coisas. Então, obviamente, que há uma face dessa potência que ele está presente em todos os corpos aqui, em todos os corpos criados, ele está presente nas formigas, ele está presente nas folhas que caem nas árvores, ele está presente na gargalhada, ele está presente na criança que chora, ele está presente no gozo de quem está gozando agora e por aí vai. Então, isso nos dá possibilidade, campo de possibilidade de pensar como que essa força, essa vibração na ordem da linguagem, da corporeidade, da cultura, vai também se plasmar em diferentes aspectos. Quer ver uma coisa muito interessante que eu acho fundamental da gente discutir? Vou trazer mais um problema, você me trouxe e vou te devolver o outro. Você traz a questão dessa dimensão de quebra do patriarcado, fundamental. Quebrar o patriarcado também demanda que a gente deixe de ser uma sociedade adultocêntrica, que a gente escute as crianças. Exu é a criança. Exu no Caribe, em Cuba, é manifestado como criança, como moleque, como neném. Não à toa, isso que eu acho muito interessante dessa ambivalência que é esse caos que a gente vive, que aqui ele sincretizado com inúmeras coisas, entre elas com o diabo judaico-cristão, porque o diabo também é uma problemática filosófica que não é universal. Em Cuba, ele é sincretizado com o menino Jesus de Praga. Ele é uma criança. E se discute, os cubanos discutem que as crianças têm toda a imantação e a expressão daquilo que é mais característico e contundente de elegui-bara, eleguá. uma corruptela de elegui-bara, que é a criança, você fala com ela, ela, não, eu sou fulano, eu sou um Batman. Aí você fala, ah, Batman, legal. Não, quem disse que eu sou Batman? Eu sou um pirata. E daqui a pouco ela quer uma coisa, você faz um agrado, ela chora. O princípio da imprevisibilidade, da possibilidade, é o corpo, é o ritmo, é a dimensão do encantamento, não como uma firula, como um fetiche, uma alegoria de palavra, mas um encantamento como uma capacidade de poetizar a vida. Seja na beleza ou na dor. Então, é fundamental que a gente compreenda, de fato, isso que você escreveu lá atrás, que é aquele que tudo dá. Mestre Pastinha, filosofando sobre a capoeira, ao ser questionado sobre ela, no sentido de o que é a capoeira, ele falou, capoeira é tudo que a boca come, tudo que o corpo dá. na verdade, a máxima, a frase é, seu princípio não tem método, seu fim é inconcebível ao mais sábio, capoeira é tudo que a boca come, tudo que o corpo dá. Mestre Pastinha cita dois princípios cosmológicos, epistêmicos, que é Eleguibara e Eleguibara e Dior, para falar que o corpo dá, é o que pode, o corpo. Espinosa questionou o que poderia o corpo, o que pode o corpo. Mirlot-Ponty questionou a parte de uma fenomenologia do corpo. Mikael Bakhtin foi discutir o baixo corporal. E Mestre Pastinha está falando, a capoeira é uma filosofia do corpo, assente, assim leio Eu e Michula. E a gente pode enveredar nesse espaço por tantas outras questões. Eu acho que a sua provocação ela é muito pertinente, inclusive para a gente pensar esse recorte Brasil. Ou esse recorte de números Brasis possíveis. Obrigado. Vou trazer a colocação do Tiago Moita Aguiac do nosso chat do YouTube. Professor Rufino, é possível aproximar Exu Enuk Barrijo com o fato de mesmo com toda a empresa de morte que é o colonialismo a cultura negra penetrar tão profundamente na cultura brasileira? Desculpa, eu dei uma vacilada, eu perdi alguma coisa. Se vocês puderem, por generosidade, repetir. Sim. É possível... Isso é uma negaça meio criança, do que eu acabei de falar. Opa, finge que vai, mas não vai. É isso. Tem uma coisa que eu acho que é super exu que eu não entendi absolutamente nada. Eu costumo brincar com os estudantes que eu trabalho que você, numa sala de aula, o professor faz a pergunta um tanto quanto nada a ver, que aí, entenderam? Ninguém vai falar que não entendeu. Obviamente que não, porque nós estamos ali lançados num contrato de não nos arregaçarmos do ponto de vista das nossas limitações, das nossas potências. Mas, quando você fala eu não entendi, é de uma força, de uma maravilha, porque você tem que fazer outro caminho. É isso. Não dá para confiar em caminho reto. É o que eu falo lá na Pedagogia das Encruzilhadas, que eu duvido dos caminhos retos. Então, aquele que não sabe dobrar uma esquina diz muito sobre suas faculdades cognitivas e sobre o investimento mental que foi exposto ao longo do tempo. Mas, por favor. Sim. É possível aproximar Exu, Enur Barrijo, com o fato de, mesmo com toda a empresa de morte, que é o colonialismo, a cultura negra penetrar tão profundamente na cultura brasileira? Eu acredito que sim. E acredito que sim em uma perspectiva crítica de nós denunciarmos, e aí é uma responsabilidade que tem um peso diferente também, porque há uma responsabilidade diferente para os brancos nessa denúncia, porque eles são parte disso, denunciarmos a manutenção, a atualização, a sofisticação e o caráter do racismo nessa sociedade como um pilar fundante. Ou seja, não é porque você reconhece que as tradições negro-africanas, ressemantizadas aqui, nos inúmeros fluxos da diáspora, de uma certa forma, forjaram a caldeira cultural, que é isso aqui, que a gente vai ter a cara de pau de fazer discurso de mestiçagem, de cultura brasileira, harmônica, e por aí vai. Porque, ao mesmo tempo que há isso, há a permanente produção de violência do branco. Mas é fundamental que a gente reconheça isso. Você pega como que o pensamento, e aí eu citei alguns pensadores brasileiros, como o Antônio Bispo dos Santos, a Leda Maria Martins, o Muniz Sodré, como que esses três, vamos pegar só esses três aqui, contribuíram e contribuem efetivamente para uma teoria social de Brasil que parte fundamentalmente de um corpus negro africano. Como diria o Antônio Bispo, pindorâmico, afropindorâmico, porque há também a presença e a força inegável dos povos originários. Então, tem uma coisa que eu acho que é fundamental, que para a Europa se erguer como centro, para a gente, por exemplo, hoje, naturalizar na cara de pau de um mapa ao mundo que a Europa está no centro ali, o que houve foi um holocausto. Um holocausto. E esse holocausto permanece. As vibrações do seu carrego, do seu espectro de terror permanecem até os dias de hoje. Então, como nos reposicionarmos diante de uma demanda de justiça social, cognitiva, histórica, é algo fundamental e eu acho que é fundamental reconhecer, credibilizar as contribuições, mas também reparar do ponto de vista da dignidade aqueles que, de uma certa forma, são vitimados permanentemente pelo racismo. Agora, é fundamental que se entenda isso como a necessidade de uma crítica permanente, e aí a gente vai lá desde Abdias do Nascimento, Lélia Gonzalez, Beatriz do Nascimento, Guerreiro Rambos, de que essa sociedade aqui tem uma conta a acertar. Não dá para isso cair num lugar de entendimento de algo que o poder branco da sociedade brasileira sempre faz tratar isso no campo da dissimulação, de uma espécie de inocência racial. O Michael Dias, aqui da sala, Luiz, te saúda com boa noite e te pergunta como você enxerga que fica o encantamento do mundo nesse momento de pandemia e após a pandemia? Como levar a pedagogia das encruzilhadas para espaços educacionais institucionalizados cada vez mais respondendo a uma lógica do neoconservadorismo onde educadores e educadoras são cada vez mais silenciados e silenciadas? Bom, vou começar pelo final, porque o início é complicado. Na verdade, a pedagogia das encruzilhadas reconhece a questão da guerra e nos provoca a pensar as formas de educação obviamente faz uma discussão que tem uma perspectiva de orientação via esse mapa conceitual que eu falei, a gente vai voltar um pouquinho nele na quarta, na verdade, vai entrar efetivamente nele, mas que é educação se trata de uma disputa, de uma guerrilha mesmo, então não dá para entender a educação na face da catequese, isso quem faz é o projeto de dominação secular que nos assombra e nos forma de uma certa maneira. Então, nesse sentido, a pedagogia das encruzilhadas vai ter ênfases muito específicas que eu já falei aqui, a elencar a dúvida como mote, elencar a errância, elencar o que o filósofo Pascal chamaria da adulta ignorância, é trabalhar realmente na negaça do sistema, ou seja, muitas vezes a gente entende educação meramente como o atendimento daquilo que eu gosto de chamar de uma agenda curricular do Estado colonial brasileiro, então, por exemplo, o Emicida, recentemente, eu citei o amarelo, aí você está aqui de novo, ele provoca um efeito de contrariar essa agenda curricular, mesmo a gente tendo reconhecimento que, por exemplo, há uma conquista histórica dos movimentos sociais negros, como a lei 10.639, que depois se atualiza para 11.645, integrando os povos indígenas brasileiros, mas o que eu acredito é que, primeiro, vamos trabalhar com a instauração da dúvida, vamos trabalhar com a capacidade do que o professor Renato Nogueira chama de uma infancialização de dúvida, então, pegar essa matriz da errância, da dúvida, até mesmo da esquiva do capoeira, como uma métrica, como uma motricidade geradora de conhecimento, de inconformidade e de produção de subjetividades rebeldes. O Ailton Krenak, recentemente, na obra dele, 10, Para Adiar o Fim do Mundo, que, de certa forma, compreende parte de uma reflexão de décadas dele, diz que, para adiar o fim do mundo, nós precisamos contar outras histórias. Quando ele diz contar outras histórias, ele está falando de produção de outras subjetividades, de alargar as subjetividades, de não se permitir ser capturados por esse movimento de plasmar um único curso para o entendimento do que somos. Muita gente já falou sobre isso, isso não é novidade. Eu acho que há uma outra dimensão que é a dimensão do corpo, é assumir o corpo, porque o projeto colonial, e aí diria o Frantz Fanon, que eu cito mais uma vez aqui, vai se manifestar primeiramente no corpo. O corpo é o primeiro lugar de ataque. Essa discussão que Jean traz é muito pertinente nesse sentido também. Então, é desde quando você mata, encarcera, humilha, mas quando você também diz que não se pode pensar a partir do corpo. Então, nesse sentido, já tem duas dimensões pragmáticas. Corpo como cerne e dúvida como cerne. Encruzilhada como cerne quer dizer também que eu não estou aqui advogando de uma proposta anti-ocidental. Não estou falando que tem que pegar o ocidente e jogar no lixo, estou falando que tem que reposicionar o ocidente, porque na encruzilhada o ocidente não é centro. Ele só é mais uma esquina. Então, não me importa se o cara está falando do conhecimento que está sendo produzido na soborne ou se o cara está falando do conhecimento que está sendo produzido no mercado de madureira. Dependendo de como ele é lançado e cruzado, ele vai provocar defeitos que vão responder a alguém e vão dizer sobre aquilo que não se pode. E aí a gente volta a Exu, não se pode apanhar como um todo, você não pode deter. é a Yangui, é a explosão. É a explosão, vai estar em tudo, vai estar em tudo que há. Então, esse é um primeiro ponto. Agora, do ponto de vista da pandemia, eu acho que a gente tem muitos desafios aí que eu não sei nem se eu consigo mensurá-los, porque a gente está vivendo, está aqui, é isso aqui que a gente está vivendo agora. o desencante, eu escrevi nesse período um livrinho com o Luiz Antônio Sina, está disponível para download no site da editora Móloa, chamado Encantamento sobre Política de Vida. E a gente vai discutir ali alguns aspectos que nos foram chamados muito atenção agora nesse período. Primeiro, essa relação entre o que é conectividade e o que é conexão. E como que as nossas conexões são profundas, não estou falando dessa conexão aqui da internet, não. Nossas conexões são profundamente afetadas por uma dimensão de não força, não ritualização dos ciclos vitais via duas dimensões necessárias, a ancestralidade e a comunidade. então o projeto colonial ele também investiu e investe profundamente na produção de esquecimento e na precarização das relações. Eu acho que talvez isso seja o que a gente sai mais afetado daqui. Como nós somos precarizados do ponto de vista de corpo coletivo, de experiência comunitária, e a gente vai precisar, como diria seu tranca-rua das almas, queimar lenha para tratar esse troço. Joel Monteiro, que está junto da gente aqui também na sala, saúda Luiz, aqui com mais um boa noite, e coloca que desde sempre vivemos o mito da democracia racial e desde sempre inúmeros casos de racismo acontecem diariamente. Isso, obviamente, escancar as marcas da colonização na nossa formação social. Constatamos, então, que existe uma persistência enorme dos modos coloniais de educação, seja em espaços educativos ou não. Fico pensando que estratégias e estruturas são possíveis para repensar essas formas de educação colonial no âmbito da docência. Como preparar quem prepara? Professores, orientadores, formadores? Eu acho, Joel, acho não. Eu vou me fidelizar aqui a uma reivindicação que perpassa desde a Frente Negra Brasileira, desde, por exemplo, Luiz Gama, desde um grupo de intelectuais que forjam os movimentos mais recentes como os que eu citei aqui, a Dias, a Lélia, a Beatriz do Nascimento e, recentemente, pessoas que estão, que são importantíssimas, a professora Nilma Lino Gomes, a professora Petronilha Beatriz, o professor Walter Silvério, é tanta gente que a gente pode até cometer aqui, Cabenguele Munanga, pessoas que se empenharam e se empenham e professores também não negros que também, de uma certa forma, se fidelizaram, como o professor José Jorge Carvalho tem feito, que é pensar as ações afirmativas, reparações e é fundamental que a gente pense ações afirmativas em inúmeros setores, em inúmeras instâncias, inclusive no âmbito epistêmico, porque não adianta, por exemplo, como você está falando, você garantia a presença nesses espaços historicamente não oportunizados, mas se você mantém ali uma prerrogativa de captura dessas presenças por semânticas dominantes. Então, é fundamental que se tenha realmente um arrebate. E aí, quando eu estou falando arrebate, pensem em um tambor mesmo, dando um barra-vento, deslocando esses corpos, dando passagem para outras coisas. É basicamente o que eu venho defender lá na perspectiva do ebó epistemológico. É engolir esses referenciais dominantes e cruzá-los a tantos outros. e eu estou cruzando aqui a todo tempo, estou falando do Mestre Pachinha, estou falando do Ailton Krenak, estou falando do Antônio Bispo dos Santos, estou falando das crianças, estou falando de eleguar. Tudo isso é autoria, são autores, são pensadores, são loces de conhecimento que precisam ser credibilizados e precisam, de uma certa forma, ter a sua garantia. porém, a gente bate de frente ou enfrenta um consenso branco, um consenso conservador, muito bem acomodado nesses espaços. Mas é fundamental pensar ações afirmativas, reparações. É fundamental considerar que não vai ter um reposicionamento sem que se reconheça o desequilibre, as injustiças. E aí, é isso, não é à toa que os setores dominantes investem tanto na desqualificação desse debate, no famoso mimimi, no famoso que isso é esmola, que não sei o quê. Então, é curioso que, por exemplo, você vai pegar desde movimentos abolicionistas até a frente negra e já fazer essa discussão de investimentos na educação como autopromoção, como forma de reparação, redistribuição de oportunidades. Então, eu acho que, de uma certa forma, pensar também Exu nessa esfera é também uma aposta uma aposta uma aposta de deslocamento não só ético, mas também estético. É via essa dimensão estética que essas comunidades conseguiram, de uma certa forma, formar muita gente e dar vitalidade para que essas pessoas tivessem condições de disputar suas belas batalhas. A Ana Clara, aqui do nosso chat do YouTube, pergunta como fazer essa ideia se multiplicar? Como dar capilaridade à resistência contra o projeto de destruição do colonialismo? Como atuar de maneira ampliada e urgente? Gente, é fundamental que a gente considere, toda vez que se fala em urgente me dá uma coisa assim meio uma agonia porque eu comecei essa fala aqui falando não que essas coisas não são urgentes, mas elas são urgentes há mais de cinco séculos. E isso não quer dizer que não tenha se feito coisas ao longo do tempo com essa mesma preocupação. me parece que a gente é um pouco ainda assombrado por métricas ocidentalizantes que só conseguem às vezes enxergar efetividade política quando se aponta uma superação em uma determinada ordem dialética. E a gente está falando aqui de formas de políticas de vida que vão apostar e vão impulsionar por outros caminhos e vão ser efetivas. Quem faz o seu ebó tem sua efetividade e se faz por mais devidos fins. Agora, como que nós podemos prismar isso para um debate mais amplo que comunique as mais diferentes experiências nesse lugar chamado Brasil, chamado sociedade brasileira? Então, eu percebo que há, por exemplo, coisas que nós precisamos nos sensibilizar. Nós precisamos fazer algo que é muito posto no jogo da encruzilhada que é o seguinte, quem de uma certa forma já se dispôs à encruzilhada já ouviu de algum mais velho o seguinte, quando você for você não peça nada não, porque às vezes o que você pede pode é uma experiência, é uma travessia, é a disponibilidade para a possibilidade e inclusive às vezes para o imprevisível. o que eu estou querendo chamar atenção com isso? A gente talvez precisa escutar formas miudinhas que já estão aí gritando e a gente não enxerga porque a gente está mirando a grandeza. Então, até aproveitando aqui, dando um passeio, já vendo que a gente já está indo para a fase final, meu amigo Babá Lincoln pergunta sobre a dimensão prática em sala de aula. Sala de aula, por exemplo, numa universidade, eu acho que a gente precisa, por exemplo, na formação de professores ser mais como na educação infantil. A gente precisa aprender via essa experiência da ludicidade, da corporeidade, das sensibilidades, da relação com outras dimensões do vivo, da errância, da dúvida, do afeto, do diálogo, do inacabamento. Como que a gente faz isso? É um desafio. Como que a gente trabalha, por exemplo, com essa dimensão pulsante do ser criança que experimenta que é investido ao mundo, por exemplo, numa fase que, de uma certa forma, a gente está sufocado muitas vezes por um currículo, como no ensino fundamental, no ensino médio, que a gente crê e a gente defende que, de uma certa maneira, são conhecimentos necessários. Eu não estou dizendo que não são. Não estou falando que não são. O que eu estou dizendo é que a gente não vive nada no âmbito da escola, do ensino formal, sem que seja extremamente vinculado à nossa vida comum. e a nossa vida comum, do ponto de vista das coisas mais fantásticas que acontecem, elas estão imantadas nos corpos. Por que não se manifesta isso dentro da escola? Então, qual que é a dimensão do corpo de uma criança que, por exemplo, é iniciada no candomblé? Por que ela não se manifesta como um suporte de saber e de memórias ancestrais na escola? É uma escolha racista. E ela vai, de uma certa forma, vigiar esse corpo, vai regular esse corpo, vai investir em violentar esse corpo de todas as maneiras. Agora, se a gente, de uma certa forma, consegue deslocar isso para um outro lugar de sensibilidade, por um sentir isso de uma outra forma, ou seja, para uma outra orientação ética, estética, estesiar-se com isso, a gente pode mudar muita coisa. Como é uma criança? Uma criança que, muitas vezes, já tem mais tempo de acesso a esses mundos do que um adulto, que ela pode assumir um lugar de tramar os cursos do conhecimento na sala de aula. Qual de nós estaremos dispostos a falar disso? A pensar isso? a colocar, de fato, o corpo para rolo, para jogo, pensando, por exemplo, em uma força gigantesca como a capoeira. Eu sei que vocês fazem isso aí na Unilab, mas não é a exceção da regra. Eu sei que, por exemplo, hoje, a capoeira nas escolas, via os praticantes, os mestres, talvez sejam as maiores cumpridoras da Lei 10.639, mesmo fora do currículo oficial. Então, a gente tem um monte de desafio aí. Luiz, a Rebeca Pita pergunta se você pode indicar livros, espaços e estudos para que ela possa conhecer mais sobre as religiosidades e as cosmovisões africanas e afro-brasileiras, e aí eu vou só emendar aqui com a da Raíza Cavalcante e diz que te faz uma pergunta de iniciante. Pedagogia da encruzilhada é igual à pedagogia griot, mesmo fundamento e métodos? Então, vou começar mais uma vez pelo final. Eu acho que há algumas identificações, porque a gente está falando de práticas de saber que se assentam em experiências comuns, mas não é a mesma coisa. Primeiro, porque eu não estou vendo a pedagogia das encruzilhadas como um método. Eu estou vendo a pedagogia das encruzilhadas como uma aposta, como um projeto político, poético e ético. Quando eu digo político, porque ele versa radicalmente acerca de um reposicionamento das presenças. Ou seja, vai ter como cerne que não adianta a gente falar em autonomia, em liberdade, em descolonização, se a gente não assumir tudo isso como partindo do fundamento étnico-racial. a nossa esteira enquanto seres de uma experiência trágica chamada modernidade, que é ancorada pela colonialidade, a colonização precede a modernidade, precisa considerar isso. O ético, porque eu estou querendo, de uma certa forma, reivindicar um projeto epistêmico que não necessariamente se assenta no paradigma da ciência, mas se assenta no paradigma da vida. Não estou fazendo essa crítica até porque a gente tem que falar bem da ciência, desses tempos cruzadistas é saravar a ciência, mas é fundamental a gente reivindicar a dimensão da poésia, a dimensão de que a vida está implicada a inúmeras experimentações com conhecimento, inúmeras aventuras com conhecimento. Então, por exemplo, vocês estão vendo o tempo que eu falo aqui de uma poética, por exemplo, fazendo menção à poética de fá, a gente pode pensar à poética dos pontos cantados, por aí vai. E ético, porque pensar educação não diz acerca necessariamente de um conluio, um conglomerado de aprendizagem somente, mas diz acerca de você ser capaz de responder ao outro de maneira responsável. Esse é o fundamento da educação. educação é responder ao outro de maneira responsável. Então, tem muita educação que se pinta como educação que é marmotagem, que é irresponsável, porque ela está pensando só em autopromoção, em exploração, em um monte de coisa. então, na verdade, a pedagogia das encruzilhadas vai eleger Exu, vai mergulhar nessa aposta e vai, de uma certa forma, disparar conceitos, propostas conceituais que, de uma certa forma, possam que a gente entre nessa mata. não é? Então, esse seria o primeiro ponto, mas, certamente, há identificações, por exemplo, a pedagogia agriota traz como um dos fundamentos é a circularidade. A gente pode pensar que a gente está falando de experiências circulares, ancestralidade, mas eu, a princípio, acho que seria muito interessante, talvez, até me provoca a fazer um estudo, de mergulhar nessas duas propostas e ver os seus caminhos, as suas confluências. E, acerca de propostas, eu vou, eu vou, não vou aqui indicar as coisas que eu escrevi, que eu acho que é uma cara de pau, mas, eu indico profundamente o trabalho do Antônio Bispo do Santos, Antônio Bispo do Santos é uma referência fundamental à obra do Abdias do Nascimento, principalmente o genocídio em ligo brasileiro, quilombismo, a obra da Lélia Gonzales, a obra da Beatriz do Nascimento, a gente pensar a obra do Mestre Pastinha, a obra do que foi criado no Morro do Chapéu Mangueira, a obra do Caboclo das Sete Encruzilhadas, a gente precisa enveredar essas gramáticas todas, sejam elas escritas, manifestadas em forma de livro ou não. Tem uma coisa que a gente diz lá no Fogo no Mato, livro que eu escrevi em parceria com o Luiz Antônio Simas, que o tambor pode ser livro e o Aguidavi pode ser caneta. Então, você junta o tambor com o Aguidavi batendo ali uma agueré, batendo uma... hoje eu estava aqui em casa brincando com um moleque aqui de tocar o Opanijé, e aí estamos brincando, mas ali atrás tem uma história. Quer ele entenda ou não, a história tem. A história tem. A história está ali. Enfim, o Marcelo aqui da nossa sala te pergunta, Marcelo, o Ti? Essa problemática em torno do falo é um resquício de teorias ocidentais que se referem ao falo como algo masculinista? Então, Cláudia, a gente já está chegando aqui próximo do nosso horário, eu acho que vale muito a pena a gente mergulhar realmente em estudos, em trabalhos que desloquem um pouco essas nossas lentes epistêmicas. Então, por exemplo, um trabalho que é superinteressante, que ainda é feito sobre uma lente epistêmica dominante, que é a lente da etnologia, pela Rua Nael Bendo Santos, mas é um livro clássico que vale a pena ser lido por todo mundo, Os Nagoas e a Morte, ele traz uma discussão implicada e implicante sobre a força e o sentido desse falo. Eu acho que vale a pena a gente ir lá, acho que vale a pena a gente ir nos Itãs, vale a pena a gente ir nos Odus, vale a pena a gente escutar os Babalorixazas e Alorixaz, para saber o que elas pensam acerca disso. porque aí está, de uma certa forma, um lugar, vale a pena, como o Jean trouxe, a gente ouvir as Pombogiras, as cantigas de Pombogira, Pombogira é mulher de sete maridos, não mexer com Pombogira, Pombogira é um perigo. O que está querendo dizer aí? Será que é esse texto mesmo? Pombogira é mulher, Pombogira é mulher, de segunda a segunda, na boca de quem não presta, a Pombogira é vagabunda. O que está querendo dizer com isso? Aí a gente pode falar, nossa, é um feminismo decolonial, estou brincando, é mais do que isso. Pombogira é mulher, de segunda a segunda, na boca de quem não presta, a Pombogira é vagabunda. É fundamental a gente ler essas gramáticas. E também aprender a se relacionar com o tombo, com o tombo, o tombo na ladeira. Na Pedagogia das Incruzilhadas eu uso muitas pessoas a calça riada, que muitas vezes a gente não vai entender, não vai entender, e vai demorar, vai achar que entendeu e não entendeu. E aí, sabe o que vai acontecer? Ela vai simplesmente gargalhar na nossa cara. E a gargalhada é também um desculpe. É isso, meu dia, gente. Agradeço, Cláudia. Deixo o meu boa noite, o meu mais fraterno abraço para todo mundo. Na quarta-feira a gente volta para essa conversa, para essa prosa. sim, Rufino. Muito obrigada, grata, pela noite, pela conversa. Obrigada a todo mundo que esteve junto aqui, da gente, o pessoal aqui da sala, o pessoal do YouTube. na quarta-feira, nesse mesmo horário, 19 horas, a gente vai estar com essa transmissão aí ao vivo pelo canal do YouTube do Dragão do Má e também aqui nessa sala, junto com esse povo bacana que nos acompanhou hoje. E antes de encerrar, quero só deixar o convite para a fala da Júlia Reni amanhã, 15 de dezembro, às 10 horas, aqui no canal do YouTube do Dragão do Má. Círculos no plural. Júlia está aqui, hein, de aluna com a gente. Júlia, boa noite, já bem-vinda. E é isso. Na quarta-feira a gente se encontra de volta aqui às 19 horas com Pedagogia das Encruzilhadas com Luiz Rufino. Tchau, tchau, gente. Obrigada mais a mais, Luiz. todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.